Olá, pessoal. Vamos, então, à quarta aula de metodologia científica, metodologia da pesquisa científica. Normas para apresentação de trabalho científico hoje é o tema. O meu nome, Alexandre Godoy Dothar. Do conteúdo do programa, então, estamos planejando, hoje é a quarta aula e o foco principal da aula que nós vamos trabalhar é citação no texto acadêmico. E a próxima aula, também, referências bibliográficas. Lembrando de nossa caminhada, então, a gente já falou de teoria do conhecimento, o que é conhecimento, o que a gente considera verdade, quais são os tipos de conhecimento, os tipos de conhecimento que são relevados, e principalmente o conhecimento científico. Aí vimos, por técnicas, a gente tem uma maneira de produzir cientificamente, e qual seria esta maneira de produzir cientificamente? Por meio de documentos científicos, então, a aula passada, a gente foi distinguindo o que é um artigo, o que é uma resenha, o que é um resumo, monografia, dissertação e tese. Então, monografia de especialização, de conclusão, de curso, de graduação, dissertação de mestrado e tese de doutorado. E agora, cada vez mais focando com o objetivo de chegar no desenvolvimento do projeto de pesquisa e da monografia, assim como os artigos para as disciplinas, a gente vai caminhando, ok? Então, vamos falar de trabalhos científicos. Onde que você vai aplicar este conhecimento da aula de hoje? Você vai aplicar quando você for ter que escrever o seu projeto de pesquisa. Então, no projeto de pesquisa, você trabalha por meio de citações. Basicamente, o que você tem que construir é texto acadêmico, monografia, dissertação e tese, artigo, resumos, resenhas, painel, comunicação científica ou paper, livros e artigos de livro, tipo coletânea. Então, assim que você segue. Começando. Primeira coisa que eu vou fazer, quando tenho que escrever um artigo científico, é formatar a folha. Então, abre lá o software de redação. Geralmente, a gente utiliza o Word. O Word é o utilizado, geralmente, é o que a gente geralmente tem na nossa máquina. Mas verifica qual que é o documento e seja hábil com ele. Então, a gente tem N softwares hoje em dia, inclusive muitos de graça, livre. E você pode trabalhar com o que você quiser, desde que o layout do documento fique padrão. Então, lembre-se disso. Então, vamos começar com a formatação inicial da folha. Folha 4, dentro das dimensões específicas. Então, o documento deve ser impresso sempre só de um lado de uma folha. E a pontuação a respeito das margens. Lembrando que, dependendo do edital que você esteja seguindo, de uma revista científica ou de um evento acadêmico, você tem que observar as normas específicas para esse evento. Porque, às vezes, eles delimitam diferente as quantidades de margem, as quantidades de citação, de recuo, de referência. Então, perceba, a gente pode ter variação desta norma aqui. Mas, geralmente, é padrão. Identificando os elementos textuais, você vai sair muito bem. Então, isso daqui é a folha. E isso daqui são os elementos textuais. Então, pensando nos elementos textuais, Como que você vai dividir eles? Bem, basicamente, em três partes. Aquilo que é corpo de texto. O que é corpo de texto? O que é citação longa? E o que são notas de rodapé? Tendo em vista essas partes textuais, você, então, vai entender o texto acadêmico. Porque a formatação é distinta em cada uma dessas três partes. Então, o que vai variar? Em primeiro lugar, vai variar o parágrafo. O parágrafo, em corpo de texto, o recuo é de 1,5. Já nas citações longas, o recuo é de parágrafo. Não é de primeira linha. É de parágrafo. De parágrafo, 4. E em notas de rodapé, o recuo é especial na primeira linha. É igual a esse. Esse é igual a esse. Então, é isso que vai variar de parágrafo. Entre linhas. Entrelinhamento é sempre 1,5 ou simples, que é 1. Então, em corpo de texto é 1,5. O entrelinhamento é maior. Nas citações longas, o entrelinhamento é menor. E nas notas de rodapé, também o entrelinhamento é menor. E a variação de letra que você pode usar, então, é só Arial ou Times. Então, Arial 12 ou Times 13 para corpo de texto. Arial 10 e Arial 11 para citação longa e notas de rodapé, o mesmo. Então, é Arial 10 e Times 11. Ok? Lembrem-se disso. E títulos? Títulos também, mas títulos a gente usa muito pouco. É só para pontuar, então, aqueles elementos que são numerados na frente. Títulos. Títulos você separa, formata como? Sem recuos. Não vai nenhum recuo. O entrelinhamento é igual ao do corpo de texto. E a letra é igual ao do corpo de texto. Lembrando, então, essas duas aqui sempre é menor. Ok? Então, vamos. Vamos aonde, professor? Vamos ao próximo slide. Aqui. Como que eu escrevo, então? Eu escrevo por meio de citações. Eu tenho que resgatar a bibliografia e mostrar de onde que eu estou fazendo o recorte. Nesse sentido, o meu estudo teoriza-se. Ele fica um relatório de estudo teórico. O trabalho, então, ele vai se montando, mapeando os conceitos nas bibliografias. E é isso que é importante. Que o teu trabalho seja fiel às bibliografias. Por isso que você vai escrever por meio de citações. É se ancorando. Aí entra as citações. Os tipos de citação. E, basicamente, são três tipos de citação que são trabalhadas. A citação longa, a citação curta, e essas citações são as cópias, e a citação indireta. Então, a citação longa é aquela que vai com recuo, que vai todo um recorte especial no corpo de texto. E a citação curta é aquela menos de três linhas que vai, entre aspas, no corpo de texto. Então, é isso que você vai ter que sempre lembrar. Que você vai ter que optar por fazer recortes curtos ou longos. Curtos quando é menos de cinco linhas. E longos quando for mais de três linhas. E o sistema de referenciação, que deve ser feito pelo sistema autordata ou pelo sistema numérico. O sistema autordata, a gente vai dar ênfase nos dois, mas o sistema autordata, ele é mais simples. Simples, você coloca o nome do autor, o ano e a página. Já o sistema numérico, são com notas de rodapé, onde você pontua todas as referências que você vai elencando. Então, lembrar, vai escrever um texto científico, tem que pensar que tipo de citação eu vou fazer. Direta ou indireta? Direta é cópia e indireta é síntese. Lembrar que diretas são curtas, curta com menos de três linhas e longas com mais de três linhas. Ok? Então, a primeira citação, a citação mais importante é a citação longa. Aquela que tem mais de três linhas. Ela deve ter o recuo de quatro centímetros no parágrafo. Porque a outra citação, a citação curta, é que tem até três linhas. Ela vai, entre aspas, dentro do corpo de texto. Então, a formatação lá é de corpo de texto. Aqui, não. Aqui, a formatação, ela tem que dar um destaque maior. É como se fosse assim. Eu tinha um professor que, quando ia explicar isso para mim, ele falava, vai abrir a cortina e vai fazer um espetáculo. Agora, o autor vai falar a doutrina, o pensamento, o pensador, o teórico, o filósofo. Então, cuidado com o recorte que você vai fazer. Às vezes, é muito importante pensar a respeito dele. Porque eu que vou estar lendo você, às vezes, vou achar que o recorte que você fez é um recorte muito banal, é um senso comum. Você não está fazendo recortes bem feitos. É aquela parte muito importante, então, que você vai copiar. No resto, você procura fazer citação indireta, síntese, condensação. No meio das minhas citações, vai aparecer o quê? Vai aparecer termos que eu vou poder utilizar. Como, por exemplo, a omissão. A omissão, a gente lê bastante, então, a gente vê no que a gente está lendo, a omissão que aparece. Quando ela aparece, então, no meio desta citação aqui, curta, ela abre aspas, porque a citação curta, e faz reticências. Reticências, três pontinhos. Significa que tinha mais coisa escrita aqui. Eu recortei. É exemplo do exemplo. Aí, abre parênteses e mais três reticências. Significa que teve uma omissão no meio, no meio do meu recorte. E depois, a omissão de fim também, que é sem colchetes. Desde que você faça padronizado, a regra é essa. No início não tem parênteses, no meio tem parênteses e, no fim, não tem parênteses. Mas se você deixar tudo com parênteses e padrão, perfeito, porque norma é padronização. Não vai ter erro aí. Então, lembrar que omissões, às vezes, podem ser bem-vindas. E depois aqui tem a referência, então, autor data. Quem que é o autor? É Silva no ano de 2005 e na páginas 23 e 24. Existe aqui uma cópia feita entre as páginas. É da 23 até a 24. Se fosse 25, seria 23 até a 25. Mas ninguém copia tudo isso. Aí só poderia ser uma citação indireta, porque ninguém vai copiar três páginas de um livro. A interpolação. A interpolação é um acréscimo. Veja isso daqui. Pode. Aqui. O da humanidade. Então, a teoria descreve que os direitos... Quais direitos? Ah, os direitos sociais. Foram conquistados ao longo da história da humanidade. Então, cuidado. Às vezes, isso não é relevante ficar pontuando, alterando, acrescendo a ideia do autor. Seja fiel à ideia do autor. Lembrando, a referência sempre com página. E daí vai indo. Então, isto é um exemplo de interpolação. Aqui. Ênfase e destaque. A gente percebe também que tem autores que gostam de escrever muito assim. Dando ênfase, dando destaque. Como que você vai fazer no seu trabalho? No seu trabalho, eu, geralmente, opto por uma maneira mais informal de fazer o grifo. Então, eu coloco lá. Copiei. É com grifo no original? É igual do autor? Com grifo no original. Não. É eu que estou grifando. Então, é sem grifo no original. Então, grifo meu, grifo nosso. Isso daqui é muito mais... Não sei. É muito informal. Então, aqui fica mais formal. Você que opta por. Então, escolha um e determine a sua forma padrão. Ênfase ou destaque. Citação indireta. A citação indireta, então, é aquela redação que você mesmo escreve. É uma redação escrita por você, com ideias de outros autores. A ideia agora não tem mais assento. Tem que arrumar o slide. Pode aparecer de forma de paráfrase. A ideia é condensar ideias. Parafrasear. Olha, apoiado naquele livro, você diz isso. Você não tem domínio da história do Brasil. Mas você foi lá e leu o livro História do Brasil e veio aqui e disse. O resumo que você faz do livro, numa redação sua, porque você está condensando, resumindo, sintetizando, você não está copiando nada. Você só está condensando as ideias de páginas e páginas de história. Aí você faz, então, uma citação no final só para dar suporte a toda aquela informação que você trabalhou. Quando datas, quando foi fundada a primeira imprensa no Brasil. Essas coisas a gente não sabe do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente sabe datas cívicas. A gente sabe coisas aqui, a colar especificamente algumas coisinhas que a gente acumulou. E ficou, memorizou. Mas a história a gente não tem domínio mesmo dela. A gente precisa de livros e revisão bibliográfica para poder falar dela. Então você faz sua revisão, condensa as ideias, resume, faz uma síntese e depois ainda coloca a referência. A paráfrase está inserida dentro do corpo de texto. Então quando você for fazer paráfrase, o tipo de redação que você faz é o tipo de redação corpo de texto. Nós só temos três tipos de elementos textuais. O primeiro é corpo de texto, areal 12, recuo na primeira linha de 1,5, e entrelinhamento de 1,5. Citação longa, que é a citação com recuo de 4, entrelinhamento menor e letra menor, entrelinhamento simples e letra areal 10. E notas de rodapé, areal 10, entrelinhamento menor e recuo de primeira linha de 1,5. Então, lembrar disso. Aonde que vai esta ideia no meu texto? Sistema Autordata. O que é o Sistema Autordata? É o Sistema de Referência. É quando aparece este parêntese aqui, e ele está me dizendo o quê? O que está me dizendo este parêntese? Está me dizendo quem é o autor, sobrenome só, em caixa alta, o ano da publicação da obra, daquela edição que eu peguei, pode ser outra edição ainda, e a página específica da minha citação. É muito importante que você mapeie as páginas que você pegou. Principalmente da parte que você copia diretamente. Porque da parte que você copia indiretamente, você tem um intervalo de páginas tais a páginas tais. Sinteticamente, o autor resumiu as ideias de pensamento humano em 15 páginas. Da página 130 a 145. Aí você fez um resumo lá, um parágrafo sintetizando os três eixos que o autor falou a respeito do pensamento do homem. E, no final, você joga uma referência para dizer que aquela síntese foi extraída desta bibliografia. Daí coloca o intervalo de páginas. 130 a 145 daquele autor daquele ano. Então, existe o outro sistema. O outro sistema é indicado por nota de rodapé. É o chamado sistema numérico. O sistema numérico é um pouquinho mais complexo. Mas você, quando for fazer trabalhos acadêmicos, perceba qual que é a exigência da escola, da faculdade, da universidade. Por quê? Ou, melhor, do edital que você está seguindo, do congresso que você vai, da revista que você está enviando. Porque tem revista que só aceita este sistema. E tem revista que só aceita este sistema. Não tem revista que aceita este e este. Não. Os dois. Não. É sempre assim. Ou é este, ou é este. Então, veja como está se comportando a sua área. Eles brigam entre eles. Ok? Então, falando do sistema numérico primeiro. Então, do sistema numérico, você utiliza termos em latim. O termo de latim que aparece é o opcite, que é o peri citato, o ibidem, o ibid e o idem. Tá ok? Como que funciona? A primeira referência que você faz é uma referência completa. Então, você fez a citação no corpo de texto, jogou a nota de rodapé, e a nota de rodapé que você faz é uma referência bibliográfica completa. Então, aqui é uma referência bibliográfica. Autor, nome, sobrenome, nome. Lições preliminares de direito é o título da obra. Editora, edição, local, editora, ano e página. Página da citação. Da página 10 à página 13. 10, 11, 12, 13. Quatro páginas. Você acha que ele fez uma citação direta ou ele fez uma citação indireta? Ele fez uma citação indireta. Porque ele copiou quatro páginas? Não, não dá para copiar quatro páginas. Dá para copiar um parágrafo. Dá para copiar em uma síntese do autor. O que realmente é importante do texto dele. Mas quatro páginas não dá para copiar. Então, é uma citação indireta. Aí, embaixo, ele fez idem. O que significa idem? Significa que é exatamente igual ao anterior. E idem que mudou a página. É a mesma obra, mas mudou a página. Então, aqui foi da 10 até a 13 para a página 10 até a 13 para a página 11. E aqui? Aqui trocou a obra. Quando troca a obra do autor, eu tenho que fazer, neste caso aqui, como é primeiro, eu faço a referência completa. Mas depois eu vou utilizar o OpCity. Aqui, então, de Sunfeld foi para Reale. De Reale, Reale agora, OpCity. Por que OpCity? Porque já foi citado anteriormente. Então, é Reale, que já foi citado anteriormente na página 10. Sunfeld, que já foi citado anteriormente na página 34. Reale, que já foi citado anteriormente na página 12. Reale, que já foi citado. Reale, página 100. Reale, página 100. Reale, página 57. Reale, página 57. Sunfeld. Sunfeld, que já foi citado anteriormente. Ah, qual que era mesmo? Ah, está aqui. Fundamentos. Página 34. Reale, que já foi citado anteriormente. Ah, qual que era mesmo? Lições. Lições, página 41. Ok? Então, quando troca o autor, e se ficar, troca de autor, sempre é OpCity, 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 em qualquer parte do trabalho. Primeira vez que coloca a obra no negócio, coloca a bibliografia, ela completa com a página. Sempre lembrando, página, só e BIDEM que não tem página, IDEM que não tem página, porque IDEM é igual ao anterior. Então, aqui é página 100. Então, está falando da página 100. Está ligado ainda. Ok? Isso é sistema autor... Não, esse não é o sistema autor data. Esse é o sistema numérico, que a gente vai pontuando página por página. Aqui só estão as notas de rodapé descoladas do texto. Depois a gente vai ver junto. Beleza. A primeira citação que aparece. A primeira citação que aparece é um recorte feito de um trabalho acadêmico dos alunos de especialização em gestão. E ele fala o seguinte. Função compras. É uma citação direta curta. No função compras, ele abre aspas aqui, o aluno, a necessidade de comprar produtos e vai embora. Alternativos. Fechou aspas. O que significa isso? Que aqui ele não copiou. Aqui é a redação dele. Aqui ele abre aspas, começa a copiar, copia, 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 copia até aqui. E faz a referência. Da onde ele tirou isso? Aí eu vou lá nas bibliografias e olho. Deste autor, deste ano e exatamente desta página. E daí continua. Pensando aqui. Qual é a formatação do texto? A formatação do texto é recuo de 1,5. entrelinhamento de 1,5. E arial? Arial 12. Ok? A. A de arial. Beleza? Então, lembrar da formatação também. Beleza. Citação direta curta e longa. As duas juntos. Vamos lá. Primeira coisa. Título. Título recuado à esquerda. 1,5. Aí começa o texto. O texto que aparece primeiro é um corpo de texto. Isso tudo aqui é corpo de texto. Significa que é arial 12. Ok? O entrelinhamento é 1,5. E recuo na primeira linha de 1,5 também. Aqui dentro tem o quê? Tem uma citação. Uma citação direta curta. Abre aspas. Aqui. Fechou aspas. E daí a referência. Vasconcelos. O ano. 111. Ok? Aí depois. Aí depois ainda ela começa lá. Sem aspas. A descentralização. Significa que a pessoa está copiando este parágrafo aqui. Este parágrafo tem mais de três linhas. Se tivesse menos de três linhas, estaria dentro do corpo de texto. Porque seria uma citação curta. Mas é uma citação longa. A longa é. Sem aspas. Sem aspas. Arial 10. O recuo é de quatro. E o entrelinhamento é simples. Simples. O que mais? Tem um espaço aqui e aqui. De um enter dado. E todo esse destaque porque é importante o que o autor disse. E depois no final, então, a referência. Dois autores. O ano. E a página. Ok? Fechou aí? E aqui aparece o outro sistema. O sistema numérico com notas de rodapé. O sistema numérico com notas de rodapé não coloca a referência do autor no texto. Coloca a referência do autor na nota de rodapé. Então, está aqui. Sunfeld. Sunfeld falou isso até aqui. E está lá embaixo a referência dele. Sunfeld completa a referência perfeita. E a página. Da onde foi coletada a ideia. Ok? Seguindo. Aqui tem mais um exemplo. Ok? Aqui tem mais um exemplo. De uma citação longa. Aí, o que acontece? Ele copia. Ao invés de colocar os parênteses e as referências. Colocou o número 4. E daí citou toda a referência completa. Aqui da onde tirou. Incluindo a página. Ok? Tá? Seguindo. Citação indireta. A citação indireta, ela aparece assim. No meio do corpo de texto. Conforme está aqui. Este parágrafo todo aqui. Antes da referência. Todo ele foi escrito. A partir de um referencial teórico que está aqui. Dois. Da Lari. Tá? Quando ele pega e fala assim. Fundamentais são aqueles direitos. Que são invioláveis, intemporal e universal. Da Lari no livro dele. Discorreu 35, 36, 37. Três páginas. Para dizer o que é um direito. Fundamental. E aqui eu escrevi. Uma linha e meia. Então tem toda uma teoria por trás disso. Então eu tenho que explicar da onde que eu estou tirando. Da Lari. Um breve histórico. Que está no livro de Carvalho. Educação. Petrópolis Vozes, 2004. Da página tal a página tal. Este recorte teórico que eu fiz. É um recorte teórico de um outro autor. Então eu tenho que jogar a referência. Se fosse. Se fosse uma citação autor data. Ficaria desta maneira. Ok. Expressões utilizadas em nota de rodapé. Lembrando. Pode ser que apareça um apude. Apude é citação da citação. Você está lendo o autor chamado Silva. E Silva citou Lopes. Aí você quer colocar Lopes. Que Silva citou no seu trabalho. Como é que você faz? Lopes, apude, Silva. Então apude é utilizado muito ainda. CF significa Confere. Confere é compare, confronte, confirme. Esta ideia é transmitindo que você tem que... Olhe lá. Veja como isso é importante. Veja no site. CF. E daí o site lá. Etsec. Etsec vai junto a página e significa e continua. Quando você coloca no rodapé, página e continua, significa que continua até o final da obra. Então a teoria começa a ser descrita na página 115 e vai até a página final da obra. Ibid, que significa ibidem. Idem, que também pode ser id. Opsit, que é o opere citato. E como que fica um exemplo de um opsit aqui. Então esses são os termos utilizados nas notas de rodapé. E para fazer referência, e o sistema de referência, como é que fica tudo nisso? Bem, agora eu passo a falar de referências bibliográficas. A todo momento que você escreve, você escreve por meio de citação e você tem que recitar as referências bibliográficas que você utiliza. Principalmente, você utiliza livro. Então livro é a referência básica que você tem que ter. É bom que você tenha ela em mente, decor. Como que se faz referência de livro? Sempre em primeiro lugar coloca a autoria. Em segundo lugar, o título e subtítulo da obra. Em terceiro lugar, o número da edição, que só é pontuado a partir da primeira. A primeira nunca se coloca, então. O local que sempre se dá. A editora, que é só o nome da editora. E o ano de publicação da obra. Então esta aqui é a sequência obrigatória para fazer referência bibliográfica. Bem, existem N especificidades que acontecem aí. Está ok? De autoria, de títulos, de subtítulos. E são. Vamos lá. Aqui, então, o nome começa em caixa alta. Então, sobrenome e nome. Sempre. Fundamentos de metodologia científica é o título da obra. Ganhou subtítulo aí. É negrito. É itálico. Ou sublinhado. Você que escolhe. Mantenha padrão. Teoria da ciência e prática da pesquisa é subtítulo. 19D é o número da edição. Petrópolis é o local. Vozes é a editora. E 97 é o ano da obra. Ok? Um ótimo exemplo de livro de metodologia. O que acontece? Nomes. Nomes têm muitas especificidades. Primeira especificidade. Sempre obedece a grafia original. Então, coxe, por exemplo, com K. Hoje, K acho que já faz parte. Mas, trema. Quando aparece trema. Quando aparece uma letra diferente. Daí você tem que seguir sempre a grafia original. O que mais? Espanha com N. Com NH. Último sobrenome. Quando vem acompanhado de distintivos de grau de parentesco, como, por exemplo, Júnior, Filho, Neto, Sobrinho. Fica os dois nomes daí em caixa alta. Por exemplo, Ferreira Júnior, Dias, Sobrinho, Gomes, Filho, Lopes, Neto. Ok? E dar entrada com o sobrenome composto quando for o caso. Exemplos de sobrenome composto. Dauri, Dallavec, Santana, Espírito Santo. Ok? Tem apóstrofe e que tem traço. Enfim. Dar entrada com a partícula do nome quando for precedido. Então, sem entrada. O nome assim. Luiz Inácio Lula da. E o Silva sozinho lá na frente. De Ferreira. Luiza de Ferreira. Fica Ferreira, vírgula, Luiza, D. E Silva, né? João Pereira, E. Aí o Silva lá na frente. Ok? Títulos de formação profissional são ignorados. O cara é juiz, o cara é ministro, o cara é secretário, o cara é qualquer coisa. Pouco importa. Doutor, não importa. Na bibliografia, não importa mesmo. É sobrenome e nome. Agora, quando for de título religioso, sim. Coloca, por exemplo, João Paulo II, vírgula, Papa. Bento, dezesseis vírgula, Papa. Pedro, vírgula, Padre. Dulce, vírgula, Irmã. E assim vai. Quando o documento é apresentar dois autores. É separado por ponto e vírgula, sobrenome e nome. Ponto e vírgula, sobrenome e nome. Até três pessoas. Sobrenome e nome, sobrenome e nome, sobrenome e nome. Quando for mais de três pessoas, a gente utiliza o termo et al, que significa outros. Aí você coloca só o primeiro e et al. Primeiro e et al. Quantos podem ter daí? Qualquer um. Sei lá. Quantos quiser. Quantos tiver. Sei lá. Não fala-se. E outros? Simplesmente. Quem vai ser o primeiro? O primeiro que está em ordem lá. O primeiro que aparecer, sobrenome e nome, et al. Ok? Se tiver até três, coloca os três. O autor escreveu com o pseudônimo. Então você coloca o nome verdadeiro indicado nos colchetes. Isso é raro acontecer. Geralmente em concurso de artigos isso acontece. Daí você escreve com o pseudônimo. Entidades coletivas. No caso aqui, de entes do Estado. Estado, Brasil, Ministério da Economia, Secretaria do Abastecimento. Isso tudo é só para indicar, de contabilidade, isso é só para indicar qual que é a responsabilidade daquele documento. Quando é siglas conhecidas, como no caso IBGE, ok. E METRO, ok. Aí não precisa colocar a sigla completa. Mas é bom especificar porque Brasil. Muita coisa é Brasil. Pera aí. Ministério da Economia. Ainda assim, está muita coisa. Então vai especificando sempre. Isso tudo antes de colocar o título. Só estou falando de especificidades de autoria. Às vezes cabe um acréscimo. Aí você pegou lá um documento de uma biblioteca e de uma outra biblioteca. Trabalhando uma questão lá de informação. Aí é importante acrescentar, no caso aqui, aqui outro exemplo de uma entidade coletiva. O que mais? Eventos científicos. Às vezes você vai no evento científico e daí você quer citar o evento científico. Então aqui tem um exemplo de autoria. Então aqui responde o evento científico, que estudou a respeito do assunto. Aqui existem obras do tipo coletânea. Obras do tipo coletânea são aquelas obras que aparecem assim. Editor, compilador, coordenador, organizador, organizador, organizadores, às vezes também no plural. O que significa? Significa que essa obra é coletânea. Ela é organizada por uma pessoa, coordenada por uma pessoa, mas várias pessoas escreveram. Aí acontece a publicação de artigo de livro. Eu envio um artigo de livro para o livro e o livro é publicado com o meu artigo dentro de eixos temáticos. O que mais? Autoria desconhecida. Então aqui é, no caso, um livro famoso, o filósofo inglês, que ninguém sabe a autoria. Então como é que fica? Fica em caixa alta partícula inicial do título da obra. O filósofo quer a parte inicial e depois vai local, editora, ano, se for o caso, a página. Ok? Título. Especificidades de título. Deve aparecer sempre com destaque. Negrito, itálico ou sublinhado. Usar letra maiúscula somente quando a inicial for nomes próprios ou a primeira palavra do título. Deve ser transcrito o subtítulo. Deve ser transcrito após o subtítulo. E ele é sem destaque. Ok? O que mais? Edição. Edição como que é colocada? É sempre colocada desta forma. Desta forma. O número ponto e de ponto. Acontece termos acrescidos. Revisado. Então segunda edição revisada. Revisada e atualizada. Reimpressa e assim por diante. Então edição. Como que se especifica edição em uma bibliografia? Emprenta. Emprenta é esta sequência de local, editora, ano. Local, editora, ano. Sempre o local é a cidade. Editora é só o nome da editora. E a data da publicação, o ano. Ano. Ok? Local. Lembrar que às vezes existem locais que são homônimos. Se são homônimos, tem que indicar daí o estado. No caso de Viçosa, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Quando existe indicação de mais de um local, aí você coloca o que está em mais em destaque. Ok? Quando o nome da cidade não constar no documento, aí você tem que colocar entre coxetos o termo S.L. Sem local. Quando for parte do título do periódico, daí não precisa se remeter a ele. Então, como por exemplo, cadernos de gestão da informação do município de Curitiba. Quando não é possível determinar o local, por exemplo. Daí sim utilizar o S.L. O que mais? Os elementos que... Editora. Os elementos que possibilitaram a comercialização comercial e jurídica do documento. Então, aqui no caso, o exemplo dado foi José Olimpo, editora. J. Olimpo. Quando o editor for também o autor, seu nome não deve constar ser repetido. Havendo mais de uma casa editora, aí coloca que está mais em destaque. Quando o editor não é mencionado, daí sim pode ser colocado sem nome de editor, da casa editora. Então, é sem nome de editora. Quando não tiver o local e não tiver a editora, cuidado. Porque qualquer livro eu jogo lá na internet e descubro qual que é a origem dele. Eu consigo. Tendo o autor, tendo o título da obra, eu consigo o local, a editora, o ano. Eu consigo quase tudo, às vezes, o documento online. Ok? Por quê? Porque tudo hoje está na internet. Mas a gente encontra muita informação a respeito do livro. Se o livro existe, encontra. Então, sem local significa que você não sabe o local. E sem SN significa que você não sabe o nome da editora. Data. Indica-se o ano da data. Sempre o ano, né? E quando você não sabe, você indica entre cochetes a data aproximada. Por exemplo, aqui. Então, aqui, neste primeiro caso, é para a data provável. 1981. Eu não tenho certeza. Em 1981, eu acho que é esse livro. Cerca de 1970. Significa que é para a data aproximada. Década certa. 1970, hífen. 1970, interrogação. Para a data provável. século certo, século provável. Então, cuidado principalmente com isso daqui, né? Você colocar lá um, sei lá, um 2000, uma coisa assim. Esta data aqui, já é possível você achar o livro. Qual que é o ano do livro exatamente? Joga na internet e busca a informação. Fechou? Descrição física de obra. Descrição física de obra é quando você tem que colocar a quantidade de volumes. Às vezes, tem livros que têm mais de um volume. Quando você coloca assim, significa que você pegou o volume 1. Ou o volume 2. Quando você coloca assim, significa que... V. V. 3V. O livro tem três volumes. Quando você coloca assim, P.10. Significa que é a página 10. Quando você coloca 100P, significa que tem 100 páginas. É sempre assim. Então, com o número na frente, três volumes. Com o número... O volume na frente e o número atrás, significa o volume específico que você pegou. Então, aqui tem os dois comparando. E a página, a mesma coisa. Página ou folhas. Quando a gente está citando, geralmente, a gente coloca a página. Página 5. E quando a gente está descrevendo a quantidade de páginas que tem a obra, 100F. Sempre em minúsculo. Então, assim que a gente faz... Assim que a gente termina esta parte. Focalizando para a próxima aula, a gente vai ver agora mais especificidades de referência. Porque nesta aula, eu falei só de bibliografia livro. Mas não é o único tipo de bibliografia que você pode se apegar quando você está se referindo a um trabalho acadêmico. Então, quais são os outros tipos de trabalho acadêmico? E como utilizar bem uma bibliografia seria o tema da próxima aula. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.